Vamos lá, operação, você mostrou lá? Nós estamos aqui na rua Climério Bento Gonçalves, onde a Polícia Federal, nesse momento, realiza uma operação já aqui. A TV Meu Norte vai começar a colher as informações aqui, a gente ainda não sabe quem é o responsável e qual o objetivo da operação, mas a Polícia Federal deve estar cumprindo mandatos, que normalmente eles usam um carro descaracterizado para cumprir esses mandatos. Bom dia, quem é o delegado que está comandando aqui, hein? A gente está nesse momento aí, a Polícia Federal se encontra cumprindo mandatos nessa residência aqui. Já existem algumas pessoas presas, inclusive a Polícia Federal está usando um novo equipamento que vem sendo usado já nas polícias militares e civil na Federal, que são os algemias descartáveis, são algemias de plástico, em que eles utilizam apenas uma vez para condição de presos. A Polícia Federal não usou veículos identificados, dá um mostrar, um virada para a Câmara, tu sem mostrar as placas. A Polícia Federal não usou veículos, sem mostrar as placas, não usou veículos identificados, está usando veículos descaracterizados. E a gente foi informado e está chegando aqui desde as primeiras horas do dia de hoje. A Polícia Federal está cumprindo mandatos de busca e apreensão e de prisão pelo visto aqui no bairro Macaúba. Aqui próximo ao condomínio Santa Bárbara, né? Então, o condomínio chamado Santa Bárbara, aqui na rua Climério Bento Gonçalves. Começam a juntar populares aqui e dar uma viradinha em mônito. O pessoal da Polícia Federal, o que parece, já conseguiu o objetivo da apuração, porque já existem pessoas algemadas, que significam que devem ser conduzidas ao Departamento, à Superintendência Regional de Polícia Federal. E a gente está aqui esperando aqui, ver se sai o delegado encarregado que está comandando essa operação aqui da Polícia Federal, que é o que parece, é para o combate ao tráfico de entorpecentes, né? Inclusive, tem malotes aqui, olha, bota isso aí para cá, Maratou. Tem malotes aqui, quando eles usam, a Polícia Federal usa esses malotes normalmente para apreender material durante a operação. Eles pegam esses malotes, colocam o material apreendido e fazem o lacre já para encaminhar para o inquérito policial, para que o delegado acompanhe isso, né? Deixa as imagens no ar. A informação que nós recebemos agora é que essa operação da Polícia Federal tem como intuito combater não só o combate de tráfico de drogas, ao tráfico de drogas, porque tem familiares do velho Zézio envolvido, que a Polícia Federal prendeu agora pela manhã. Um outro detalhe, assalto aos correios e casas lotéricas, hein, João Carvalho? E aí é aquela coisa, né? Os caras vão assaltar correio e casas lotéricas e quem vai investigar isso normalmente é a Polícia Federal, que fica aí caladinho, o menino da beira do rio, no silêncio, na moitinha, né? Quando o menino sai, olha, quando tu vê a Polícia Federal passar muitos dias sem dar notícia, é porque a notícia que vem não é boa. A notícia que vem normalmente causa excesso de estrago, né? Eu não acredito, Helso, pelo que eu vi aí, que essa operação se deu apenas aí, nessa residência. Tinha carros caracterizados que chegaram depois pra pegar preso e os carros que andavam todos descaracterizados. Era aí a inteligência da Polícia Federal trabalhando pesado, chegou na surdinha, não teve reação, não teve nada. Chegou lá, parece assim que tinham dado dois convites pro menino ir visitar o superintendente, sabe? Bim, calmozinho, bora aqui. Os delegados tudo com aquela paciência, o delegado da Polícia Federal muito sóbrio, não falou com ninguém, com a imprensa. Nossa equipe foi a única equipe que fez lá, que cobriu a operação, então vão ter que copiar, né? Eu queria agradecer, inclusive, aos nossos telespectadores, que são verdadeiros repórteres. Os maiores repórteres aqui da TV Meu Norte são telespectadores. A gente começou o dia aqui, a operação acontecendo, o cara batendo foto e mandando. Manda alguém pra cá, manda alguém pra cá, então. E a gente manda, né? Eu quero agradecer demais aqui, dar essa... Esse aí, ó, Yelts, esse aí que tá bem, Yelts, só pra identificar bem na imagem, esse aí é o delegado Alex, a gente tentou conversar com ele, ele disse que por determinação superior, não poderia dar informações, mas que agora, até o meio dia, a comunicação da Polícia Federal vai se manifestar sobre essa operação. Esse aí é o delegado Alex, foi quem tava comandando esse alvo da operação aí. E só pra registrar aqui, é que o nosso... Olha os malotes aí, cheio de... É, cheio de coisa. Olha, é a ação da Polícia Federal, quando a gente mostra que a Polícia Federal tá na rua, realmente as coisas acontecem. Mas Terezinha hoje tá resguardada, viu? Porque eu tenho a operação da Polícia Federal, tenho a operação da Polícia Civil em relação aos cartonzeiros, cartonzeiros. Os cavalheiros de ars estão na rua. Os cavalheiros de ars da Rony, do comandante do povo, capitão Flávio Abraão, estão na rua, estão lá no Promorá. E ainda a Greco prendendo todos os assaltantes a bancos aqui em Teresina e no estado do Piauí, ainda gente fora do estado. Quer dizer, graças a Deus vale a pena muito acreditar na nossa polícia, viu? Vale a pena...